E na cozinha tem ele, tava com o seu... Levanta, levanta! Ele tá organizando aqui, qual é a nossa receita de hoje? Croquete de carne de sol. Tudo combinando com sexta-feira, né meninas? Croquete, drink, música, moda, balade, adoro. E o seu nome que eu não conheço? Tátila. Tátila, um prazer, deixa eu dar um abraço. Tátila, ah, Tátila que me... Os ovos. Gente, a Tátila me mandou uns ovos de Páscoa. Olha, desse jeito não dá certo, gente. Tem condição um negócio desse, é uma delícia. Ah, então estão agora vocês nessa empreitada gastronômica. Isso. É? Surgiu um novo projeto. Aham. Tentando valorizar a gastronomia piauiense e estamos juntos nessa. Ai, que bacana, gente. Ó, então já já a gente vai trazer pra você o passo a passo do nosso croquete, né? Que a gente vai fazer de carne de sol. Hoje tem receita. Que saudade de você, como que você tá, hein? Tô bem. Tá bem? Como a gente, como você falou, tá dando uma repaginada, trazendo doces e salgados agora pro seu cardápio. E hoje você vai fazer um croquete. É de carne com carne, né? Sabe o que que eu só via? É um croquete de carne de sol. Eita, gente. É uma adaptação da receita da croqueta, né? Espanhola, portuguesa. Que o pessoal de casa vai conseguir fazer uma variedade. Pode ser com carne moída, com frango, com carne suína. Pode adaptar. Acho que a Rafael José vai adorar esse croquetinho aqui. Então, os ingredientes, vamos compartilhar com você aí de casa? Pode colocar o quê? Tem carne desfiada, aqui... Pimenta de cheiro. Pimenta de cheiro. Cebola, alho e o cheiro verde de coentro, né? Isso. E aí você vai aqui, como que faz pra ficar assim a bolinha, a bolotinha? A gente vai adicionar ovo e trigo. Ovo e trigo, aqui, né? Ó, são quantos ovos pra gente compartilhar com o pessoal de casa? Depende muito da proporção que a pessoa vai querer fazer. Como a receita que a gente colocou foi uma receita de 300 gramas, a gente vai utilizar um ovo. E o ponto, é sempre importante você observar a quantidade de trigo, porque pode variar muito. Porque às vezes a pessoa deixa a carne muito úmida, a carne muito seca, então varia um pouco. O ovo é um ovo inteiro, né? Não é só clara nem é só gema. Isso, é um ovo inteiro. E aí depois você passa em que farinha? Que farinha é aquela? A gente passa na farinha de trigo. O processo de empanar é primeiro no trigo, depois passa no ovo, depois farinha de rosca. Faz aí que é pra gente ver, pra gente mostrar o pessoal de casa. O pessoal de casa adora. Que a gente tá refogando a nossa carne, né, Dan? Tudo a gente bota junto? A gente coloca... Primeiro a gente vai dourar a cebola e o alho. E a comenta de cheiro, adiciona a carne. Por último, o cheiro verde. Ah, então tá. Com o fogo desligado, a gente vai adicionar o ovo e o trigo. Aqui dentro? Aqui dentro. Ah, é? Aí vai mexer tudo até formar uma bolinha de massa que ela solta da panela. Meu Deus, pois eu ia fazer ela separada. Tá vendo como é importante a gente mostrar pro pessoal de casa? Eu ia fazer separada. Eu, hein? Mas, ó, tá bom. Já vai botar agora? Vou colocar. Pô, bota aí pra eu ver. Vai. Olha aí. Juro que eu pensei que era separada, ó. Ó, mexe um pouquinho. Aham. E aí é só começar a adicionar o trigo. Ah, que massa. Que massa, viu? Não sabia. A câmera é essa aqui, né? Aham. Tá mostrando aí pro pessoal? Aí depois bota o trigo. Aí agora é só começar a adicionar o trigo até ficar o ponto. Mostra pra gente quando você tiver o ponto, tá bom? Olha só. Ah, aqui a bolinha, né? Isso, a nossa massa. Olha aí, gente. A massa. Já botou o trigo. E daí só faz? Só modelar. Modelou. Depois o processo de empanar trigo. Aham. Botou no trigo. Ovo. Aham. Farinha de rosca. Farinha de rosca. Eita, adorei. Gente, muito cara de sexta-feira. Só fritar. Só fritar. Então prepara aí. Porque eu deixo tantinho aí, tá? Isso aí não vai... Só vai dar um assopro, né? Dizendo aqui pro pessoal que tá nos acompanhando aí em casa e junto também com os nossos convidados. A gente quer provar esse croquete gostoso de hoje. Ainda quero levar também pro Rafael José. Queima. Bom, deixa eu dar um pulinho aqui na cozinha pra ver se... E aí, com croquete. Eita, que chique. Que não fez? Olha só. Ah, desse jeito, minha gente. Vai passar bem demais. Olha aí. Presta atenção. Sim. Só for pão cervejinha. Tem drink, querido. Pronto. Pronto. Olha aí. Eita. Bom, gente, vocês sabem que é sempre bom, maravilhoso estar junto com vocês. Eu quero agradecer vocês aqui hoje na minha cozinha maravilhosa. Não, tava com saudade de você. Um prazer conhecer você, tá certo? Vem pra fazer aqui uns chocolates delícias, doces pra gente. Aquele brownies delicioso. Eu me mata toda vez que eu me mando um brownies. Um brownies pra gente, tá? Um, parceira. Super emprego. Tchau. 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 E aí